Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do canal Laura Vidal. Hoje eu vou falar com você que é de RH e quero entender de uma vez por todas o que é um Mindset Ágil e como ele se manifesta na prática, que tipo de resultado ele te traz. Bom, eu montei um esquema aqui para a gente entender que termo é esse, o que é esse Mindset, onde ele entra na prática, onde ele interfere, qual é o impacto do Mindset no nosso trabalho. A gente vai partir do seguinte esquema, da seguinte construção da ideia aqui comigo. O Mindset como a ponte entre o porquê e o como a gente faz o nosso trabalho. Então vamos imaginar o seguinte, a gente sempre parte do propósito. Seja o propósito da sua organização, o propósito de uma equipe. Então o porquê essa empresa existe, o porquê essa equipe trabalha junta, qual é a missão dessas pessoas, dessa empresa. Então o propósito você tem ali, o objetivo a ser atingido, o porquê. Esses objetivos eles são atingidos por meio do Mindset, que é a soma de crenças e valores. Essas crenças e valores, elas orientam a escolha de princípios que a gente usa no trabalho. E eu vou explicar cada um desses itens detalhadamente. E esses princípios, eles se manifestam em táticas, que é o como a gente trabalha. Quais são os nossos processos, as práticas, as ferramentas que a gente adota, os artefatos, os papéis, as reuniões que a gente incorpora em nossos rituais. E eu estou usando, então, o Mindset como a ponte entre o porquê e o como. E a referência que eu estou trazendo aqui é de um autor chamado Gilbrosa, que eu gosto muito do conceito que ele traz para que a gente possa, de fato, entender o que é essa mentalidade ágil. Então vamos partir do seguinte pressuposto. Se a gente tem a prática ágil, as metodologias, as reuniões, né? Então todos os rituais do ágil, eles têm dentro de si ali alguns princípios fundamentais. E esses princípios do ágil, eles são padrões que guiam escolhas, decisões e ações. Eu vou destacar aqui alguns dos princípios do ágil, que para você que é de RH, eles são fundamentais. Por quê? Porque eles fazem, eles trazem a necessidade da gente desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu numa escola mais clássica, tradicional de RH. Ou seja, 90% das práticas de RH que a gente utilizou nos últimos 10, 20 anos, elas estavam baseadas em outros princípios. E agora a gente precisa dessa atualização do nosso software aqui, né? Para que a gente, de fato, opere neste novo contexto. Então, alguns dos princípios do ágil. Os times são a unidade primária de trabalho. E aqui eu já vou fazer uma pausa, né? Dramática e importante, que é... Em RH, a gente trabalhou por muito tempo a questão da meritocracia baseada no indivíduo. Ah, então o indivíduo se destacou, o indivíduo entregou mais resultado, o indivíduo fez por merecer. E a gente trabalhava como unidade primária, né? Do trabalho em si, a pessoa, o indivíduo, o talento. Agora, a gente vem nesses princípios do ágil para que a unidade primária seja sempre a equipe. Laura, então você está me dizendo, por exemplo, que isso impacta a definição de metas? Sim. Porque se a gente está falando do ágil, a gente não deveria ter metas individuais, né? Esse princípio do ágil, ele precisa ser respeitado para que os estímulos corretos sejam dados, tá? Outro princípio. Os times são pequenos e ultra focados em criar produtos ou serviços que importam. Então, não existe mais, né, numa equipe ágil, aquela prática do... Ah, lá no começo do ano a gente definiu o que faria um projeto, o que faria uma iniciativa, mas três, quatro meses depois o contexto mudou, surgiu uma necessidade nova. Mas como isso aqui está na meta, a gente tem que fazer. Não existe mais esse tem que fazer. Então, existem esses times ultra focados em fazer coisas que importam. São times que falam não para muitas coisas, são times que repriorizam. Pode ser que, eventualmente, uma coisa que há dois meses fazia muito sentido, hoje não faz mais, ela é repriorizada ou ela sai do backlog, né, ali da lista de coisas a fazer, tá? Mais um princípio do ágil. É a entrega de valor gradual e contínua para os clientes, com quem constrói um relacionamento colaborativo. Ou seja, tudo que eu faço numa equipe ágil, eu faço para alguém, para um cliente, para atender a necessidade de um cliente, e eu trago esse cliente para a co-construção, para pensar a solução junto comigo. Os times são cross-funcionais ou multidisciplinares, tendo todas as habilidades e conhecimentos necessários dentro do time, mesmo que reportem para diferentes funções. Esse é um outro princípio muito importante para a gente respeitar. A equipe ágil, ela tem autonomia para tomar várias decisões lá na ponta. Mas de que adianta eu ter uma squad, uma equipe ágil que tenha autonomia, se eu não tenho dentro da squad todo o conhecimento, competências ou habilidades suficientes, necessárias para desenvolver a solução? Não vai funcionar, porque essas pessoas vão precisar ficar acionando pessoas de fora o tempo todo. Então, esses times multidisciplinares, eles têm que ter essa composição pensada de forma a ter toda a competência necessária para pensar, desenvolver e executar uma solução end-to-end, ponto a ponto. Em termos de processos, são obstinados em terminário que começaram para conseguir entregar valor sem atraso. Então, não existe, por exemplo, um time ágil que utiliza um quadro de atividades, que é o que a gente chama, por exemplo, de Kanban, que ele pode ter inúmeras configurações, mas a configuração mínima, padrão, mais conhecida é a fazer, fazendo e feito. Então, quando você pega como se fosse um quadro e cada atividade estivesse num post-it, você só tira atividade do a fazer e põe no fazendo uma por vez. Você não fala, ah, vou começar essa cinco, e aí eu tô fazendo no gerúndio essa cinco. Não, você tá fazendo uma, e quando essa uma for movida para a coluna de feito, você puxa a outra. Então, essa questão, né, esse obstinado em terminar o que começaram, tá? Valoriza um progresso acima da perfeição. Então, não existe numa equipe ágil o pensamento, por exemplo, Ah, vamos fazer um MVP, um mínimo produto viável. E aí ele tem que estar perfeito, porque é coisas que a gente escuta, né, em várias empresas no mercado. Ah, a gente quer fazer um piloto, mas o piloto aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas são muito críticas da nossa empresa. Senão, elas não aceitam. Não, isso não é o conceito do MVP. O conceito do MVP é você entregar progresso, ao invés de você buscar a perfeição, mas que vai ser entregue daqui dois, três, quatro meses, um ano. Então, o progresso é mais importante do que a perfeição. Planejam frequentemente em pequenos intervalos, conhecido como sprints. Então, as equipes ágeis, elas geralmente atuam em intervalos de entregas, né, de começo ao fim, entre uma e quatro semanas. Então, eu não vou fazer um planejamento anual de uma entrega para entregar daqui um ano, daqui seis meses. Não, os intervalos são bem curtinhos, chamados de sprints. Tem viés para a ação, permitindo-se evoluir, mesmo com incertezas ou conhecimento limitado. A gente tem todas as informações disponíveis? Não, mas a gente pode descobrir ao longo. Então, a equipe ágil, ela não se paralisa pela falta de informação. Ela vai construindo e obtendo as informações necessárias ao longo, e também trabalhando e gerenciando a incerteza, tá? Para aumentar a eficácia e fazer mais do que é certo e menos do que é errado, e receber as más notícias antecipadamente, as equipes ágeis buscam e consideram os feedbacks com assiduidades. Quem nunca ficou com medo de pedir feedback sobre um trabalho, porque sabia que talvez não estivesse tão bom? Mas a equipe ágil, ela tem outro pensamento. Ela quer feedback do cliente o tempo todo, porque ela quer saber em tempo real e o mais rápido possível o que ela precisa arrumar na solução para que fique de fato, né? Uma solução viável para o seu cliente, tá? Os times ágeis, eles são unidos. Eles têm encontros frequentes para planejar, revisar e refletir juntos. Há uma série de rituais no ágil, como as dailies, que são reuniões diárias, retrospectivas, que são reuniões ao final de sprints, para a equipe ver o que funcionou, o que não funcionou. Tem as plannings, que são as reuniões de planejamento. Então, esse time está sempre reunido, sempre conversando e se comunicando. As reuniões são colaborativas e psicologicamente seguras, né? Um ambiente psicologicamente seguro. Ou seja, as pessoas podem colaborar, podem colocar a sua ideia, independente de cargo. São transparentes sobre seus trabalhos e os visualizam de forma a dar clareza e controle sobre fluxo e evolução. Um dos exemplos que eu mencionei aqui é o Kanban. É um quadro onde todo mundo vê quais são as atividades da equipe e o que está evoluindo, né? Então, a pessoa vai, de uma forma visual, seja uma parede física, uma parede virtual, ela vai dando essa transparência da evolução das atividades. Tem autonomia para organizar e definir como o trabalho será feito. A equipe se autogerencia, tá? Fazem um balanço entre colaboração, trabalho solo e interferência. Isso é fundamental. A equipe ágil, ela também precisa saber em que momento eu puxei um card pra mim, uma atividade pra mim, e eu preciso executar isso de uma forma, né, mais sozinha. E que horas que eu tenho que trabalhar, de fato, de forma colaborativa, envolver outras pessoas, tá? Times ágeis não são ilhas, eles se conectam com o restante da empresa via líderes e são próximos de seus stakeholders. Então, não existe assim, eu montei aqui uma squad, eu tenho autonomia, eu não quero pensar no meu ecossistema. Não, a squad, ela faz parte de um todo, e ela está conectada a esse todo, né, as demais áreas da empresa, a estrutura, tá? Então, a gente explicou, dentro de Mindset, o que são os princípios do ágil. Agora, a gente vai falar de crenças e valores. Então, começando aqui, né, com os valores. O que você, valor é aquilo que você considera não negociável, é o mais importante, né, pra aquela equipe ou pra aquela empresa, tá? Aí, o que a gente vai pensar aqui? Valores. À medida que trabalhamos, o que deveríamos otimizar? Então, os valores, né, nessa questão do Mindset Ágil, ele tem que estar muito claro pra ajudar as pessoas a tomarem decisões. Então, o que que a gente vai otimizar, assim, né? Então, o que que a gente vai, de fato, colocar pra ser mais produtivo? Quais são os nossos critérios? Onde a gente vai gastar mais tempo e onde a gente vai investir menos tempo, né? Eu vou investir mais tempo em atividades como essa, na escuta do cliente, na fase de planning, e eu vou otimizar. Não, vamos fazer aí, né, de fato, o que precisa ser feito pra gente ganhar agilidade em outros aspectos. Mas isso tem que estar claro pra equipe. O que nós devemos aspirar constantemente enquanto realizamos o trabalho? Então, esse time ágil, ele vai combinar que ele deve valorizar ou aspirar a velocidade da entrega, ele deve aspirar ter uma entrega, né, uma funcionalidade que não quebre, que não dê problema quando você, de fato, fala pro seu cliente, olha, tá aqui, chegamos ao final da sprint, com esse entregável, pode usar que não vai dar problema. O que que aspira essa equipe, tá? Quais aspectos na entrega do trabalho não são negociáveis? Ah, a gente não vai abrir mão de trabalhar dentro de um orçamento X. Então, se a gente pode ter a melhor solução, a melhor ideia, se ela custa cinco vezes mais, tá fora do nosso combinado aqui, dos nossos valores como equipe ágil, ou a gente não vai abrir mão de ter conversas difíceis e repriorizar uma atividade que foi pensada há três meses, e agora chegou ali na lista de prioridade, chegou a vez de fazer essa atividade, mas todo mundo sabe que não vai mais, não faz mais sentido dentro desse contexto. Então, a gente não abre mão de ter essas conversas difíceis, de despriorizar, né, e tirar, por exemplo, da lista de coisas a fazer, uma coisa que perdeu sentido, independente de quem deu a ideia. Quais são os parâmetros mais importantes para termos o trabalho feito? Dentro do ágio, né, ao final da sprint, o que que a gente fala? Que o ágio entrega pequenas fatias, entregáveis, né, fatiados. Dentro de cada sprint, de uma até quatro semanas, você deveria, né, ou tem que entregar para o seu cliente, uma funcionalidade, algo que funcione, né, e não, ah, tem aqui as premissas do projeto. Não. Por exemplo, vou trazer aqui para a realidade de RH. Se você está revendo um modelo de gestão de desempenho, e dentro da sprint você definiu que vocês vão desenhar o novo modelo de feedback, o feedback instantâneo para toda a organização, e que vai ter um aplicativo para apoiar isso, ao final da sprint, esse aplicativo tem que ser entregue funcionando. Então, existe aqui dentro dos valores, né, é importante que vocês definam e acordem dentro dessa equipe ágil, o que que é o conceito de trabalho feito, trabalho entregue. Dentro do ágio, a gente usa o termo em inglês, né, dono, o que que é um trabalho entregue, tá? Que tipo de escolhas devemos fazer para maximizar nossas chances de sucesso? Então, assim, o que é mais importante? O que que a gente sabe, né, que, poxa, se a gente colaborar mais, se a gente envolver mais o cliente, o trabalho vai ficar mais rico. Isso está lá definido dentro dos valores. Então, os valores, eles esclarecem e articulam, né, as nossas decisões. Eles deixam claro o que é mais importante para aquela equipe, tá? Agora, esses valores que eu acabei de explicar para a gente, aqui para vocês, eles não são aqueles valores que a gente fala que é quase como se fossem pré-requisitos. Ah, integridade, respeito, ética, a gente não está falando dessa categoria de valores. Porque isso é uma forma como a gente direciona já as pessoas para se comportarem quase como cidadãos, né? É um pré-requisito. Então, quando a gente fala desses valores do ágio, a gente está falando de coisas um pouco mais táticas, como aquelas que eu mencionei até há pouco, né, há um tempinho aqui. Então, expandir a nossa visão de valor para além dessa questão mais ética, mais central, né? E pensar em valores a partir dos entregáveis, produto ou serviço, para o conceito de feito, né? Então, quais são os valores para eu considerar um trabalho feito? Quais são os valores para eu considerar que a gente está fazendo o melhor trabalho possível? Que a gente está, de fato, deixando claro que é inegociável para esse time, tá? Isso é bem importante. No conceito de agilidade, no manifesto ágio, a gente tem uma evolução desses conceitos, que é o ágio moderno, e que ele fala de quatro grandes valores, né? Que é tornar as pessoas incríveis, ou seja, as pessoas estão no centro da agilidade. Entregar valor continuamente, que fala sobre essas entregas fatiadas. Tornar a segurança um pré-requisito. Então, como eu crio esse ambiente seguro para que as pessoas possam contribuir, expor suas ideias. E experimentar e aprender rapidamente. Então, a gente se abrir, né, a possibilidade de fazer um teste. E quando a gente errar, ao tentar inovar, a gente errar, que a gente possa tirar as lições e aprender rapidamente com isso. E aí, a última coisa dentro desse, né, acabou isso aí do mindset, que a gente falou de princípios, já falamos de valores, agora a gente vai falar de crenças. E crenças são o que você afirma ser o certo. São premissas fundamentais sobre indivíduos, times, trabalho e clientes. As crenças dão contexto e validade para os valores. Então, como que a gente pode olhar para crenças no contexto, na perspectiva de pessoas? As pessoas não trarão seu melhor para o trabalho se elas não sentirem segurança psicológica o suficiente. As pessoas devem ter autonomia com direção. Então, essa é uma crença do ágio. A gente acredita que a autonomia está na ponta, que a equipe tem que resolver, mas essa equipe, ela precisa de direcionamento. Não é reunir um grupo de pessoas que chega na empresa um dia e fala, nossa, vamos pensar aqui o que a gente quer fazer. Não. Por isso que muitas vezes, essas práticas ágeis, as equipes ágeis, elas utilizam e elegem os OKRs ou OKRs para direcionarem o seu trabalho. Então, quando você pensa no OKR, que é objetivo e resultado-chave, você vai ter a definição do objetivo muito clara pela liderança da empresa. E a partir dessa definição de objetivo, a equipe vai definir os seus resultados-chave. Clientes são o stakeholder mais importante, mas nem sempre estão com a razão. Nem a equipe, nem os clientes têm todas as respostas. Então, não estique muito o compromisso no horizonte de tempo. Foque no que o cliente precisa agora. Essa é uma questão super importante. A gente sabe aquele jargão, o cliente tem sempre razão. Na verdade, o cliente é o stakeholder mais importante que uma empresa, uma equipe pode ter, só que a gente sabe que nem sempre ele tem razão. Até porque você pode estar pensando numa solução que ele desconhece. Então, não tem como ele ter razão em cima de algo que ele ainda não viu, que ele ainda não sabe como vai ser. Mas o mais importante é, para a gente evitar aquelas discussões, né? O sexo dos anjos. Quem tem razão, se é o cliente, se é a equipe que está desenvolvendo, a gente não fica projetando soluções para coisas que o cliente vai precisar daqui a dois anos. A gente trabalha no que o cliente precisa hoje. O que eu posso entregar hoje para esse cliente para resolver uma dor real, um problema real do cliente hoje. Mesmo quando eu estiver tratando de uma inovação, antecipando uma tendência, que tipo de antecipação vai ajudar a vida do meu cliente hoje, e não daqui a dois anos, tá? E a crença sobre trabalho. Se o trabalho é complexo ou complicado, emergência. Se o trabalho é complexo ou complicado, emergência, melhoria e evolução são respostas mais apropriadas do que planejamento. O melhor habilitador no processo são ciclos curtos de feedback. Considerando que feedbacks, emergências e adaptações implicam em mudanças constantes, o time tem que trabalhar de forma a manter o custo de mudança baixo. Nossa, Laura, ficou difícil. O que significa isso tudo? Gente, a gente está falando que a equipe ágil, né, essa metodologia ágil, pensamento ágil, ele se dá e se fortalece num contexto de mundo que é volátil, que tem muita complexidade. Se a gente está falando de um contexto volátil em que as mudanças acontecem o tempo todo, não adianta eu ficar rígida, né, no meu plano. Ah, eu vou fazer aqui uma planning e eu tenho certeza que essa é a melhor solução, mesmo se eu demorar quatro semanas, oito semanas, e eu não aceito mudança nenhuma. Na verdade, o trabalho no ágil, ele pressupõe essa abertura de mentalidade para que a gente aceite novas demandas que vão entrar e eventualmente repriorizar ali a nossa lista de entregáveis. A gente tem que entender e pensar que a gente não vai trabalhar com soluções estado da arte num primeiro momento, porque se a gente precisar fazer mudanças, a gente quer que esse custo de mudança seja muito mais baixo, né, seja uma coisa que eu não deixe de adaptar uma solução que precisa ser melhorada, porque eu estou fazendo um investimento no MVP de muitos milhões de reais. Então, como que eu viabilizo soluções baratas na sua etapa de concepção, de criação, ali na definição de protótipo e MVP. Então, só para a gente fechar aqui, né, esse mindset ágil, ele, então, passa a ser a ponte entre o propósito e o como a equipe ou a empresa trabalha, e dentro do mindset, a gente tem que trabalhar crenças, valores e princípios. Então, faz aqui, né, a sua lição de casa, estuda bem todos esses pontos que eu trouxe e observa como que isso é diferente da forma como você atua hoje. Quais princípios regem o seu trabalho atualmente e como você poderia migrar e adotar os princípios do ágil? Quais são os valores, né, e não aqueles valores que a gente comentou, é, ali mais voltados, mais valores pessoais, mas valores voltados para os entregáveis, quais são os valores inegociáveis dos entregáveis do seu trabalho? E as crenças? O que você afirma ser o certo e é um pré-requisito para que o ágil possa se manifestar no dia a dia?